Comandante UPF e superintendente, João Dússeres Belo, atua a informação nem a posto Unidade e Patrulhamento Fronteira, Batogadê, quinta-semana. João explica mais que colocou na equipa Patrulhamento e a posto Segurança Roto, mas bem a condição economia no assunto cultural nem a comunidade continua, rala o movimento ilegal. Tanto isso acontece no fato, movimentos ilegais continuam buras no fato. Tudo isso contribuiu. Primeiro, a questão de morrer com a linha de fronteira, econômicamente, e depois, segundo, asunto de ligação social e cultural, e agora, 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 a questão de morrer com a linha de fronteira, se tem que participar, então, a questão de segurança de linha de fronteira, sempre acontece. Segundo o Comandante Operacional Centro Integrado de Gestão Crise, Brigadeiro-General Zong Miranda Alok, descarta essa tete. Tu agora se dá o controle ao máximo, cidadão nebetama ilegal, também a condição de extensão linha fronteira, nebenarok. A questão de morrer com a linha de fronteira, a fronteira é um problema. A questão de morrer com a linha de fronteira, a uma situação de morrer com a linha de fronteira, o que o problema é uma situação de morrer com a linha de fronteira, é? E aí, na Rússia, a gente tem encontros no mundo. E aí, os políticos não se acolhiam, portanto, preocupação, responsabilidade. E aí, as Forças Armadas, a Polícia Nacional, não é que colocam o longo de fronteiras. Mas, quando a gente tem terreno, a gente tem extensão, mas a gente tem que ir para tocar, e a gente tem que ir para a gente. E aí, as Forças Armadas, a gente tem que ir para a gente, e a gente tem que ir para a gente, e a gente tem que ir para o controle. Quanto mais situação, a gente tem que ir para. Durante o período de estado de emergencia, a unidade de patrulhamento, fronteira consegue capturar uma cidadão atos e de resse, na Betama, ilegalmente, maitimor-leste. Cidela Fatima, Dilma Souseti, Giamen.